Tudo tranquilo, nada tá fora do normal, pega a visão, esse é o Felipe original Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho, não para de cavalgar que esse macete é gostosinho Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho, não para de cavalgar que esse macete é gostosinho Vai cavalgando, 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 cava-o-gando Faz meu pau de pula, 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 pula Vai cavalgando, 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 cavalgando Nós tá tipo surfista, igual o Gabriel Medina Surfando nos Mandela, tacando o pau nas malditas Surfando lá no Bega, tacando o pau nas malditas Surfando lá no Elipa, tacando o pau nas malditas Surfando lá no Bega, tacando o pau nas malditas Aquilo tranquilo, banda tá fora do normal É Gabizão, esse é o Felipe original Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar, que esse macete é gostosinho Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar, que esse macete é gostosinho Vai cavalgando, 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 cavalgando Vai cavalgando, cavalgando, cavalgando Vai cavalgando, cavalgando, cavalgando Vai cavalgando, cavalgando, cavalgando Cê tá por cima fazer a punição Você tá por cima fazer a punição Fabeu pau de pula, pula, uê pula, uê pule Fabeu pau de pula, pula, uê pula, uê pule Vai cavalgando, cavalgando, cavalgando Nós tá tipo surfista, igual o Gabriel Medina Surfando nos Mandela, tacando o pau nas malditas Surfando lá no Bega, atacando o pão nas malditas Surfando lá no Elipa, atacando o pão nas malditas Surfando lá no Bega, atacando o pão nas malditas DJ Felipe, né? Fazendo barulho danado Esse é meu menino É quem? É quem? É quem?